Olá, galera! Aqui é a Revo fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo, com o namorado da professora Malvada, gente! Ele mesmo, olha lá, o Francis Francisco, mais conhecido por nós como Carecão, né, galera? Carecão tá aí pra ser trollado, e esse jogo é um jogo oficial. O que é oficial? Dos mesmos criadores do professora Malvada, eles trouxeram esse novo jogo do namorado da professora Malvada aqui pra vocês, que a gente já tá trazendo, já é a quarta vez que a gente traz ele aqui no canal. Belezinha, belezura? Temos fases novas, galera, olha lá que topzera. Fase do parque de diversão, capítulos novos, né? E capítulo do deserto, meu povo! O namorado da professora Malvada vai pro deserto e pro parque de diversão. Então, já vou deixando de palavra secreta? Diversão, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem diversão vão ganhar um belo coração, até rimou. Mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão. Então, vamos começar aqui. Deixa o likezão, comenta a diversão e bora pro game. Olha lá, esse é o nome do jogo, galera, The Office Boss Pranks. E ele tá indo lá pegar um balão, galera, olha que topzera, vários balões, né? Pegou vários balões e essa troll chama, trolle os balões do namorado da professora Malvada. E ele dá duas opções pra gente, a gente tem que escolher. Aliás, fiquem aí até o final, porque como as trolls aqui são curtas, a gente consegue fazer mais trolls num game só. E vamos ver se hoje a véia vai aparecer pra defender o carecão, né? A gente pode trollar o balão dele com uma arma de tiro, com uma arma de dardo, tá? Ou com um ventilador. Gente, eu acho que se a gente atirar nas bolas, não vai ter como voltar. E o ventilador, de repente, a bola volta e aí ele vai ficar todo feliz. Então, eu vou atirar nas bolas. E vamos ver no que vai dar. Será que eu escolhi o bom? Olha lá, ó. Arminha de tiro, toma bolinhas. Olha lá, olha lá. Ah, ele chorou. Fez carinha de choro. Tadinho do cara. Ué? Voltou lá e comprou mais, gente. Ei, Lele, vamos ter que tentar de novo, hein? Bora lá. O bom disso, o bom desse game aqui é que a gente pode tentar várias vezes, né, galera? E olha lá, pegou as bolas e vamos fazer o ventilador, né? Vamos fazer o ventilador. Beleza, coloquei um ventiladorzão ali. E o que vai acontecer? Solta! O que é isso? É, ele tá quase voando! Solta esse balão, caracão! O caracão voou, mas não soltou o balão. E agora a gente tem que continuar trolando ele e tá dizendo aqui, ó. Mande ele para uma... Para uma diversão. Para um caminho de diversão. Para uma volta de diversão. Gente, a gente tem como opção aqui embaixo, como vocês podem ver, tesoura, que é a scissors, ou o trampolim. Eu acho que se a gente cortar, ele vai cair de cara no chão, vai ralar a careca toda dele. E o trampolim, eu acho que só vai ajudar, né? Ele a pular. Então, eu vou colocar a tesoura e vamos ver no que vai dar. Vamos lá, cortar as bolas. Ó, ó! Meu Deus do céu! Ué! Ah, ele tá descendo devagarzinho. Era pra ter cortado tudo que era bola, né, gente? Nos lascamos e erramos de novo. Não é possível, meu povo. Vamos tentar de novo, então. A gente vai agora. Não tem erro, né? Ó lá. Tá indo lá comprar o balão, todo feliz. Comprou o balão. A gente vai ter que pôr um ventiladorzão. Vamos lá, pra ele voar. Pra bem longe daqui, ver se ele esquece um pouco a gente, né, gente? Ó o carecão, gente. Ó o carecão, tentando não voar. Forçando. Parecia que tava querendo fazer o número dois, gente. Ó lá. Então, não é tesoura, eu vou pôr o trampolim. Não imagino o que vai acontecer, né? Vamos ver. Ó, colocamos aí. É tipo uma cama elástica, né? E olha lá. Ele tá muito engraçado. Ele caiu. Gente, foi parar na tenda do circo, galera. Nível completo conseguimos, mas como eu falei aqui pra vocês, dá pra gente fazer pelo menos três níveis aqui, tá? Beleza? Porque são bem curtinhos. Então, bora pro próximo. The Office Boss Pranks. E agora o que ele vai fazer? Hum, algodão doce, galera. Galera, quem ama algodão doce? Eu amo algodão doce, galera. E ele falou, e tá assim, ó. Faça ele engasgar, choking him. A gente vai ter que colocar ou cola ou uma jarra de cabelos. Ai, que nojo. É isso mesmo? É. Ai, que nojo, galera. Ou cola, que é a opção do lado esquerdo, ou uma jarra de cabelos, galera. Ai, eu tô com muito nojo disso. Então, eu acho que eu vou pôr a jarra de cabelo, né? Porque quando a gente engole um fio de cabelo, fica tudo... Vamos ver, vamos ver. Jarra de cabelo, hein, galera. Vou pôr um monte de cabelo. Parece pelo, né? Olha só que nojo. Ele não vai ver, não. Engasgou. Engasgou. A jarra de cabelo deu certo, galera. Que nojo. E agora? O que ele fez? Ele pegou uma água pra desengasgar. E a gente não pode deixar ele beber a água. Chama Don't Let Him Drink. É, não deixa ele beber. E a gente pode fazer o seguinte. Tentar dar uma estilingada ou uma martelada. O estilingue, eu acho que ele vai desviar. Se a gente martelar o copo, vai quebrar tudo. Ele não vai conseguir beber. Então, eu vou escolher a opção da direita, galera. Que é a opção de martelar o copo. E vamos ver no que que dá, ó. Olha lá. Martelei. Quebrou. Ué, mas sobrou água? Ah, gente. Não é possível. Ele cuspiu a bola de cabelos. Vamos tentar de novo, então, gente. O martelo não quebrou o copo direito. Onde já se viu um martelo não quebrar um copo, galera? Ah, tá me zoando, me roubando esse game. Vamos lá. Vamos pôr mais uns cabelinhos de novo na gudão doce dele. Que coisa nojenta, gente. Tem coisa mais nojenta que engasgar. Aí você vê que tem um cabelo no seu prato. Ah, meu Deus. Olha lá que nojo. Minha Nossa Senhora do Céu. Saiu correndo. Moço, me dá uma água, por favor. Engasguei com o cabelo. E a gente vai agora usar o estilingue, que é o slingshot do lado esquerdo. E vamos ver se agora finalmente vai, né? Tem que ir, né, galera? Não é possível. Olha lá. Ué, caiu dentro do copo. Ah, ele vai... Ele engasgou. Eu nem entendi. Foi? Foi, galera. Eu acho que ele engasgou com a pedra que caiu dentro do copo. E agora, tá assim. Ajude o chefe. Ajude ele. Então, tem que ajudar. É uma bola de futebol americano, que é essa bola em forma oval. Ou um carrinho, galera. Eita, eu não faço ideia. Eu vou chutar a bola de futebol. Chutar a bola é ótimo, né? Eu vou chutar e vou escolher a bola de futebol americano. Mas assim, puro chute, pessoal. Não faço ideia. Beleza? Ó, tá engasgado. A bola foi no estômago. E aí ele cuspiu. Então... Ah, errei. Achei que eu tinha acertado. Vamos de novo, né? Vamos de novo fazer o que, galera? Vamos lá. Agora não tem como errar, né? Porque a gente já sabe todas as... Os que são certos. São duas opções. Não tem como errar. Vamos colocar, então, cabelinho no algodão doce. Eca, gente. Algodão doce de cabelos. Ô, coisa nojenta. Olha isso. Ele não viu, gente. O algodão doce todo cheio de cabelo. Como é que não olha pra comida na hora que come? E aí ele foi lá pegar um copinho. Gente, a cara de sofrido. A gente vai pôr o estilingue. Agora eu vou analisar pra ver o que que acontece. Mas eu acho que cai a bolinha dentro do copo dele, ó. Olha lá. Bolinha dentro do copo. É isso mesmo. E aí ele bebe e fica engasgado com a pedrinha do estilingue. Beleza? Agora, não é a bola de futebol americano. Só pode ser o carrinho de mercado. Vamos pro kart. Carrinho de mercado. Olha lá. E o que que... Meu Deus. O que que aconteceu? Ah, minha Nossa Senhora do Céu. Gente, nessa troll ele sofreu demais. Ainda tem um tubarão. Meu Deus. Olha o tubarão indo atrás dele. Ele fugindo. Galera, coitado, minha Nossa Senhora. Meu Deus do Céu. Galera, ainda dá tempo de fazer. Pelo menos mais um aqui. Beleza? Então, bora pro próximo nível. Bora lá. Office Boss Pranks. Ele voltou pro escritório? Ué? Eu acho que ele voltou pro escritório, hein, galera? Eu achei que fosse ser tudo ali no carnival. Mas parece que ele voltou pro escritório. E aqui tá dizendo uma entrada triunfal. A gente tem que pôr um balão ou uma cola. Eita, não faço ideia, meu povo. Eu vou chutar a cola pra colar a porta, né? Porque um balão, sei lá, seria boas-vindas, uma festa. A cola. Vamos pôr a cola. Vou colar. Ah, foi como eu pensei. Acho que vai colar a porta. E ele vai ficar meio sem conseguir entrar, né? Ah lá, ó. Conseguimos. Eu acho que conseguimos. E agora? Será que foi? Foi! Foi! Não! Ih, gente! Então vamos de novo. Mas ele caiu no chão, se estabacou. Não era pra eu ter feito isso. Oh, vou pôr o balão, né, gente? Olha só! A sala dele ficou cheia de balão, galera. E agora? Ele não vai conseguir nem entrar. Gente do céu! Os dois eu achei que tava certa, Troll, né? Mas não deu. Ah, ele foi tentar ir por outro lugar. Beleza. O que ele foi tentar fazer? Water escape. Escape da água. Como o balão a gente já usou da outra vez, tem a opção aqui de chave de fenda, que é a wrench. Então eu vou usar a chave de fenda, né, gente? Não é possível que duas vezes um balão. Vamos ver. Olha lá. Fechei. Acho que ele não vai conseguir beber água. E agora? Eita lasqueira! A cara dele de tristeza. Ele não tá com muita raiva, gente. Que isso? Erramos, gente! Ah, essa lasqueira só pode estar errada. Não é possível, minha gente. Vamos lá de novo, né? Se ele ficou com raiva, por que a gente errou? Tá parecendo agora mais um jogo de sorte do que a gente acertar, né? Vamos lá, balão. Porque nos dois ele se machucou e ficou com raiva. Então tá parecendo mais um jogo de sorte. Ó, caiu. Se machucou. Beleza. Ah, eu acho que estourou no olho dele. Beleza. Aí ele foi lá tentar lavar o olho, tá? E a gente vai pôr um balão de novo. E vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. O balão foi vindo, foi vindo. A gente vai estourar na cara dele? Ah, meu Deus do céu! Só se lasca o cara é cão. Âu, âu, âu. Vamos pro próximo e último nível de hoje, galera. E vamos ver o que vai dar. Muito topzera. Ih, ele tá... Foi comer. Ele adora comer, né, gente? O tempo inteiro tá comendo. Ó, a Fiery Start. É uma... Um começo explosivo, né? Um começo de fogo, que é. E a gente tem duas opções. Essa tá topzera, hein? Do lado esquerdo, que é pílula de pum. E do lado direito, que é a pimenta preta. Galera, eu acho que é pimenta preta. Porque tá falando algo de fogo, né? E a pimenta preta, ele cuspiria fogo. Só que eu tô muito curiosa pra ver o que que acontece com a pílula de pum. Então, vou pôr a pílula de pum, ó. Vamos pôr uma pílulazinha de pum. Eu nunca vi isso, gente. Pílula de pum. Deve ser tipo um Lufthal, né? Pra ajudar. Tomou a pílula de pum. E vamos ver o que que vai acontecer. Meu Deus do céu! Olha isso! Ah, vai correndo pro banheiro, meu Deus. Ué, era a pílula de pum mesmo, gente. O certo. E agora, a gente tem que fazer uma troca. Tá escrito Swap Dem, que quer dizer troque. Balão não tem nada a ver com essa fruta, né? Parece uma fruta. Então, eu acho que eu vou trocar por cebola, né? Faria mais sentido pra mim a cebola. Vamos ver. Olha lá. Acho que a gente tá trocando maçã por cebola. E vamos ver se vai dar certo. Ele comeu. Gostou da cebola? Esse moço é maluco, minha gente. Quem é que... Gente, me fala aí. Quem é que gosta de comer cebola assim? Igual ele comeu, como se fosse maçã. Não bate bem, não, esse senhor. Quem é que come cebola como se fosse maçã, meu povo? Coisa horrível. Eu saio cuspindo tudo. Bom, pílula de pum novamente, né? Que eu acredito ser igual aqueles remédios, né? Pra quando você tá com gases, né? Tipo um Lufthal. Beleza. E aí ele vai soltar pum assim. Parar, meu Deus do céu. A dor de barriga. Soltou um pum radioativo. Minha nossa senhora. Vai lá. Vai lá, carecão. Vou trocar pro balão. Mas eu acho... Eu acho... Não tem nada a ver maçã com balão, né, galera? Ué. Eu pus balão. Não pus cebola. Só se eles pintaram o balão, né? Ah! Eles pintaram o balão. Ele foi morder o balão. Ele explodiu, galera. Foi caindo pra trás. E a gente ganhou... Que isso? Parece uma peruca. Sei lá que lasqueira é essa. Mas a gente ganhou tipo uma peruca, galera. Gente, muito topzera. Esse game aqui do carecão. Muito maneiro. Espero que vocês curtam aí. Quem curtiu, deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e nos vemos. No próximo game.